Olá, eu sou a professora Edna, você está no Somatize e hoje a gente vai falar de teorema de Pitágoras, olha só. De acordo com as medidas apresentadas nas alternativas a seguir, qual apresenta valores de um triângulo retângulo? Bem interessante essa. Ó, tenho que lembrar que um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Então é mais ou menos isso aqui. E aí vamos colocar aqui que os valores são A, B e C. Nesse triângulo retângulo, esse lado maior a gente chama de hipotenusa. Hipotenusa. Esse lado maior está sempre de frente para o 90 graus. E os ângulos que estão formando o 90 graus, nós chamamos de catetos, tá? Tanto B quanto C são os catetos. Aí, para a gente saber se um triângulo tem esse formato, ele precisa respeitar um dos maiores teoremas de matemática, que é o teorema de Pitágoras, tá? Um dos teoremas mais importantes. Que é o quê? O valor da hipotenusa ao quadrado tem que ser igual ao valor dos catetos ao quadrado e somados. Então, sempre o valor do lado maior tem que ser igual à soma dos dois menores. Todo mundo com o quadrado. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai testar o gabarito para ver qual dessas letras vai dar certo aqui. Então, por exemplo... Ah, quer ver? Vamos pegar a letra D. Vamos começar pela letra D. A letra D tem 12, 16 e 20. Então, o lado maior sempre fica sozinho, tá? Então, ó, 20 ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, nós temos... Aí, a gente vai simplesmente fazer os quadrados. 20 vezes 20, 20 vezes 20 é 400, igual a 16 vezes 16, 16 vezes 16 é 256 e 12 vezes 12, 12 vezes 12 é 144. Então, 400 é igual a 256 mais 144 dá justamente 400. Então, olha só que interessante. Eu cheguei no mesmo valor dos dois lados. Então, significa que esses três valores de 20, 16 e 12, sim, representam valores de um triângulo retângulo. Então, de cara, eu já cheguei na resposta certa. Mas vamos testar mais uma só para vocês verem a diferença. Vamos pegar, por exemplo, aqui o de baixo. Ó, a letra C. 13, 14 e 17. Então, o valor maior é 17. Então, a gente teria 17 ao quadrado igual a 13 ao quadrado mais qualquer outro 14. 14 ao quadrado. Então, eu estou testando outro valor, que esse aqui é a letra C, tá? Esse aqui que nós testamos foi a letra D. Bom, então, 17 ao quadrado é 17 vezes 17, é 289. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, é 169. E 14 vezes 14, 14 ao quadrado é 196. Então, 289 é igual a 196 mais 169? Não, né? Olha só. 9 mais 6 é 15, vai 1. 9, 6 é 15 com 16, vai 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Olha lá, 289 de um lado, 365 do outro, né? Não deu uma igualdade, deu diferente. O que que significa? Significa que 13, 14 e 17 não são valores, não representam um triângulo retângulo, tá? Podem até representar outro tipo de triângulo, mas não é triângulo retângulo, tá? Então, não representam um triângulo retângulo. Então, essa é a dica que eu vim dar pra vocês hoje. Pra achar, pra saber se um triângulo ele é retângulo ou não, basta fazer o teorema de Pitágoras. O maior lado ao quadrado tem que ser igual aos outros dois menores lados ao quadrado e somados. Quando dá certo, quando a gente chega numa verdade matemática dos dois lados, a gente fala que aqueles valores representam, sim, um triângulo retângulo. Se por acaso ficar igual aqui a letra C, eu vou falar que não, tá? É claro que eu não vou testar os outros porque já sabe que vai dar errado, tá? A resposta dessa aí é a letra C. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. Eu vou adorar ler o seu comentário e se inscreva no canal também. Beijo, tchau!